Vamos então resolver o terceiro e último exercício deste terceiro módulo, que tem a ver com a utilização das funcionalidades Enriquecimento de Dados, Criação de Buffers e Partilha na Internet. Para fazermos a demonstração destas funcionalidades, vamos recorrer a um exercício em que vamos imaginar que temos que desenvolver um estudo socioeconómico para caracterizar a rede hospitalar em Portugal, e, neste sentido, queremos saber quais as características da população que vive na proximidade de cada hospital. Portanto, se ainda não fez, clique em Novo Mapa, portanto, eu já fiz isso, e vamos navegar até à diretoria Dados Módulo 3 e adicionar o fecheiro dos hospitais. Clicar em Abrir e Importar Camada. Portanto, eu vou ocultar aqui o Alterar Estilo, onde cito. Portanto, cada ponto corresponde à localização de um hospital. E agora, clicando sobre Hospital, vamos selecionar Efectuar Análise. Vamos selecionar Enriquecimento de Dados, Enriquecer Camada. E vamos escolher as variáveis que vamos utilizar para enriquecer a informação dos hospitais. Portanto, vamos selecionar Variáveis. E aqui temos uma série de variáveis disponíveis, portanto, por exemplo, Dados de População. Vou selecionar População Total para o ano de 2011. Portanto, vou selecionar aqui Population Totals. E agora vou selecionar outra variável. Portanto, vou clicar aqui no canto superior esquerdo. E vou selecionar, por exemplo, Dados de Rendimento, Income, em inglês. Por exemplo, os dados de 2011 sobre o poder de compra per capita. Portanto, selecionar Purchasing Power e fazer Aplicar. Portanto, vamos usar a informação que se encontra a 1 km de cada hospital. Portanto, vamos definir esta distância para se decidir qual é a informação que se vai associar a cada hospital. Portanto, queremos associar dados socioeconómicos que se encontram a 1 km destes hospitais. e vamos desmarcar aqui esta opção de utilizar a extensão de mapa atual. Portanto, e isso vamos executar a análise. Já existe uma com este nome. Portanto, vou fazer com outro nome. Portanto, isto demora um pouco a fazer o cálculo. Vamos ter que aguardar, ter um pouco de paciência. E aqui temos o resultado. Portanto, vou fazer uma ampliação, por exemplo, para um hospital qualquer. Por exemplo, este aqui. E vou clicar... Vou desmarcar aqui hospital, para não haver aqui confusão. Portanto, vamos trabalhar apenas unicamente com a camada que se chama hospital enriquecida. Portanto, vou explicar agora aqui sobre este ponto. Portanto, e reparem, portanto, aqui em qualquer hospital passamos a ter a população que este hospital serve a 1 km. Portanto, isto é uma estimativa, obviamente, para o ano de 2011 e a mesma coisa para o poder de compra per capita. Ok? Portanto, podíamos fazer isto com mais variáveis. Portanto, é bastante interessante. Portanto, eu apenas aqui escolhi duas para fazer a demonstração. mas podemos trabalhar com mais variáveis disponíveis. Temos que ter sempre atenção que isto são dados disponíveis em bases de dados globais. Portanto, se calhar não são dados muito... Não são os mais atualizados, necessariamente. Portanto, e também temos que perceber como é que é feito o processo de associação entre estes dados e os pontos dos hospitais. Portanto, isto é apenas uma estimativa. Portanto, outra coisa que podemos fazer é partilhar estes resultados. Portanto, temos aqui este botãozinho que se chama Partilhar Mapa. Aqui eu vou clicar. Ok. Tenho que gravar o mapa antes de partilhar. Portanto, vou gravá-lo aqui no Guardar Mapa. Guardar. Portanto, tenho que introduzir um título. Por exemplo, Hospitais. Portanto. Portanto. Palavras-chave. Vou pôr Hospital. Por exemplo. Vou pôr aqui um resumo qualquer. Mas não vou fazer. Isto é apenas para demonstração. E vou guardar o meu mapa. Ok. Se alguém é que eu posso partilhar. Portanto, vou clicar no botão Partilhar Mapa. E vou dizer que quero partilhar com toda a gente. Ok. E vou fazer, atualizar, partilhar. Ok. E pronto. Posso, a partir deste momento, posso criar uma aplicação web, por exemplo. Que eu vou escolher. Temos aqui vários templates à escolha. Ok. Portanto. E agora podemos escolher um template qualquer para partilharmos a nossa informação. Ok. Portanto. Temos aqui. Vou só pesquisar aqui os vários que existem. Portanto, vou escolher, por exemplo, o Visualizador Básico. E vou selecionar, publicar. Portanto, vou selecionar aqui, guardar e publicar. E neste momento, temos os nossos dados disponíveis. a partir de um link para partilhar com qualquer pessoa que tenha acesso à internet. Obviamente, isto é feito de uma maneira um pouco rápida. Depois temos aqui várias coisas que podemos fazer ou configurar para isto ficar com um aspecto mais apresentável. Portanto, mas se eu pegar neste link e o enviar para qualquer pessoa, portanto, este mapa encontra-se na cloud. Portanto, e pode-se partilhar com quem nós quisermos. Ok. Portanto, mostramos aqui como é que se poderia enriquecer camadas de dados. Ok. Portanto, neste caso aqui utilizámos um tema de hospitais. Enriquecemos com duas variáveis, com dados socioeconómicos. Podemos enriquecer com mais variáveis. Demonstramos também aqui como é que se calcula essa associação. Portanto, como é que se associam esses dados, tendo em conta um buffer de um quilómetro em relação aos hospitais. Portanto, criamos um buffer de um quilómetro em relação aos hospitais. Portanto, e estimámos com esse enriquecimento de camada o número de pessoas que existem nesse buffer e o PIB per capita das pessoas que existem dentro desse buffer. Claro que isto é uma estimativa. Portanto, é para usar com algum cuidado. Vimos finalmente também como é que se podiam pegar nos resultados e partilhar estes resultados num template pré-definido. Portanto, e partilhar estes dados, estes resultados na internet de uma maneira bastante explícita. Portanto, fica assim então concluído este terceiro tutorial. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto